Cuida Sérgio, cuida Sérgio Tá puxando teu caiaque pra longe de mim E aí? Bota pra cima, é grande boy Meu amigo, eu tô vendo só o rabo do bicho Puxa a linha mesmo Tá puxando meu boy Moxa Urra Oh, eu tô vendo só o rabo do bicho Tchau!